Vem outra vez o Vasco, cruzar a redorinha, bola na boca do Gunevado, no fundo o Adrezinho subiu testar, guardou! Tem bola na gente! Eu vou me morar! Vasco! Eu não! Vasco, não! Vasco, não! Vasco! Andrezinho, pro gigantão da colina, esse time melucina, vamos vir pra meu povo! É Vasco! É Vascão da beba! Andrezinho, de cabeça, bota na rede, explode a galera do Vasco no Maraca! Andrezinho fortalece a massa, rala, 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 frusão, baratubom, baratubom, é do Vascão, o couro come no Maraca! Trinta e oito minutos, trinta e oito do primeiro tempo e o placar de Vasco, um Andrezinho, Fluminense zero! Volta de novo o flusão, e Gerson domina, começa a pegar fogo, o jogo do Maracanã, mandou na área pra Marcos Juro, matou o Giro, bateu, guardou! Tem bola na rede hoje, vou comemorar! Minha menina é feita! Minha menina é feita que morreu! Fluminense é feita que morreu! Dreamope! Fluminense é feita, morreu! Fluminenseense é feita, morreu! Superbrino é Eu tenho amor ao tribunal Marcos Júnior, golaço Matou no peito Virou, mandou na beijo Marcos Júnior Esse é o homem Lá, 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 lá Vascão Baratubão, baratubão E deflusão por um clube do Maraca E o placardista Luminense empata Os 13 minutos, 13 minutos Empata o jogo, Fluminense O Vasco 1 a 1 no Maraca Vasco rouba a bola no campo de defesa Na altura da intermediária Virada de jogo na ponta esquerda Que domina o Itago aberto Ele volta pra John Clay Ganhou no primeiro Tentou penetração pro metrô Chegou na entrada da área Partei, guardou Tem bola, mas hoje Bordô, meu boado Gol Vasco Vasco, Vasco, Vasco Golaço Uma obra-prima Que o John Clay assina Caminhão da intermediária Limpou Ficou de frente Pro gol Tava longe Mandou um carro Do cavalheiro Não pude defender Golaço Golaço do Vasco Virando de novo Na frente do placar Uma obra-prima Uma obra-prima Que o Vasco Vascão da Gama É mais que demais John Clay fortalece a massa John Clay Esse é o homem 25 minutos do segundo tempo John Clay John Clay John Clay Golaço Lala 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 O Coru Comino Maraca O placar Diz Vasco Dois Luminense